A barranca aí é forte, rapaz Embora A barranca aí é forte, rapaz A barranca aí é forte A barranca aí é forte, rapaz 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 E 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 aí é forte, rapaz Para ir para o Miguel é para lá? É, para chegar pelo carreador é por aqui, não é? É, sai na pista mesmo Ah não, é para ir lá